A CIDADE NO BRASIL Como pode isso, vivo pensando besteira de você Sentando, jogando de quatro na alta, tu vai Você sabe que eu me amarro Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso, vivo pensando besteira de você Sentando, jogando de quatro na alta, tu vai Você sabe que eu me amarro Você me encontrou agora, eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito, não pode delirar Hoje tô parando pra relatar uma história de uma conhecida minha Que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e acha que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha Porque de piranha não tem nada Maria tem suas virtudes e é sempre equilibrada 50% 50 safada 50 safada 50 safada Fim de quatro por quarenta e oito Minha favela vai tocar Tchau, tchau.